De um soporte no meu rosto a tocar De sinfonia em plena madrugada Vi o canto cantar da passarada Vi o amor é mais forte, vi paixão Vi vaqueiro levando sua manhã Amanhã me cantando pra sua amada Que só vivo estava a me esperar Mulheres santas vestidas de Maria Que no sol forte todo dia E a outra roça trabalha Sui os bebês de Araxá Vi o doce do sol e da lua O sol declamando pra desatoar Todo o seu amor Vica a boca tocando o suave ao ar E o outro morro tocando toda hora Animando meu sertão Animando meu sertão Animando meu sertão Animando meu sertão E fazer o resumo com a boiada A boiada é cantando no prato amado Do que nos aparecerá E mulheres tantas e filhas de maria Que no tão forte todo dia E o bravo já trabalha